Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês dessa vez um PDzinho aí. Consegui pegar vários combos aí de MG3, tá eu e o Frank de MG3, o canal do Frank vai tá aí na descrição. Passa no canal do moleque, o moleque edita demais e joga pra caralho. É nóis, tamo junto, valeu. Confere o vídeo aí, já mete o seu like. Tem base. Eita porra. Levou só uma na nuca, quase ninguém cara, não tem ninguém na base, ninguém. Eita aqui. Rampa aí, rampa. Ruxário. Eita porra. Eita porra. Eita caralho. Peguei. Não tem kit não essa conta. Não tem kit? Tu foi que minha conta não tem kit não? Vem, vem da cara. Olha ainda, com mitabilidade. O cara voltou. Oi, travou. Travou. Voltou. Morreu. 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 tá porra lá para subir o rapaz subiu aonde para aí tô rodando base tá de alta de ó tá aí vai ser congolido agora vocês da base passou para base funcionou o louco meu ave maria para tocar cabeceira o chá e chamou rampa chamou rampa na creio eu não deixava de acredito que ela tá só de quebrar a linha meu deus e tá por muita smoke aqui filho meu irmão o cara tá ruxando praça 522 smoke aqui ó cadê tu ai tá tu as costas vai eita que é smoke chamou rampa tomou chamou rampa tomou tem mais tem mais vai cabando aí ai também farral a flash flash e aqui e a porra tem gente ainda nada no meu pé tem e eu joguei a granada no pé no cara tá meia isso é uma máquina só por deus irmão olha o bar da sua vida a porra correu corre nega olha o cara escapou mano ele é da mãe para cá tchau ai meu deus 3k 3k 4k 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 caralho que mal tema você é a rapa cara caralho meu deus caralho o bar eu vou rujar eu pará aqui é uma rapa baralha porque se eu morrer eu tinta Eita, você jogou o flash no meu pé, viado. Ainda matou. Tem um base, tem um base, tem um base. Eu vi aqui o da base, quer ver? Tá cagado. Tem um base. Tá travando, cara. Eu vou voar aqui, não sei se tem ar. Vai, eu vou seguir também. Essa porta tá aí. Cadê, cadê? Não. Ai, tá, 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 tá. O cara salvou, ó. 50 de HP. Cara, dentro do bombo. Ua, garoto. Só pedrada. Bora subir ali na torre e rushar na base dele de novo, vai. Bora, bora. EPD, tu sabe, né? Forfã. Vem aqui, ó. Vem na varanda. Ó, tão tudo ruim. Vai ser multi-kill. Um fio. Ah, não, 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 não. Ah, caralho, véi. Era 5k. Porra. Eu tô falando, filho. É GG. Os caras rushar ali no fofã. Parem. É, louco, Lelé. Os caras vão estar todos marcando ali agora. Bora meio, agora. Bora meio. Eita. Bora, bora meio. Tá, porra. Não dá pra passar ali, não. Olha o M14 ali. Eita, que bala. Mais mole. Tem um base lá, ó. Vou pegar esse da base. Vou pegar esse da base. Foi caminho A. Foi caminho A. Foi caminho A. Foi caminho A. É, base ou caminho A? Não, ele tava base, foi caminho A. Mas tem rampa? Não sei, ó. Eu acho que tem. Mataram alguém lá. Eu tô caminho A aqui, mas não tem ninguém, não. Tem ninguém aqui, não. Vim aqui. Descendo o Rit. Eita, balinha na cabelo. Só de brincadeira aqui. Vou lá na base desse cara. Vou pra rampa, vou pra rampa. Só bala na cabelo. Foi quase na cabelo. Quase. Foi o dedê, mas foi quase. Tá balendo. Muito obrigado, Deus. Tá aí, não. Ninguém. Eba, essa balinha pra cá. Ai, meu Deus. Tá aqui, varanda. Você vê? Nada. Ah, não. Só o corpo. Só o defunto. Cadê o cara, viado? Escondes, escondes aqui, é. Será que ele bugou no mapa? Sei, não. Bora bugar, bora bugar. Bora bugar. Bora bugar. Vou voar. Caralho, velho. Tá off base, não. É KO. Eu tava na base. Você tá podendo. Eu tava na base. Tá torre, não? Galpão A, o cara falou. É galpão A. Galpão A, campo. Como assim, cara? Eu tô aqui o cara, velho. Aonde? Achei. Ô, louco, meu. O cara ainda me chamou de lixo, cara. Porra. Deu, mano. Caralho, velho. Que merda. É repórter. Bota aqui, barra ban. Quer dizer? Barra ban. Não, barra repórter. Vou deixar esse A aqui, doido. Agora eu fiquei puto. Agora eu fiquei puto. O cara me chamou de lixo. Barra repórter. Fazer 5k. Fazer 5k agora. Só de mal. Cadê 2? Tem 2, tem 2, tem 2, tem 2. Tem 2. Caralho, o cara pegou os 2. Já tá na base. Porra, o cara pegou 2, cara. Não, 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 não. Matei. Tem condição, não? Tem que ter um barracê, velho. Que porra é isso? É, edição, cara. Tá tudo editado. É tudo editado. Negativo. Vou ruxar na base, é a última, é a última, é a última. Vou ruxar na base, vou ruxar na base. Os caras tão ruxando no meio. Ruxando no meio, os caras tão ruxando no meio. É o louco, eu passei pelo cara. Caralho. De esquerda, tem outro, tem outro. Ah, pegou um costa, velho. O cara voltou, ó. Eu deixei o cara todinho, o cara me matou. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já queria agradecer o Frank Gaming aí que participou do vídeo. Nós estamos juntos. O link do canal dele vai estar aí na descrição. Manda um salve aí, vai, Frank. Salve, salve, rapaz. Brigadão aí, Lendo. Tamo ali junto. Valeu.